Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. A pista vai contando o tempo aí o tempo todo. Se liga, 5 contra 5, hein? Eu sei que agora vai. Eu não sei o que é. O que é? É sobrevivente também? Oi? É sobrevivente. Agora deu, agora deu. É repensível, os carros. Mas aqui é muito fácil, é rocket. Ô, Manos, ó, não vamos se matar, hein, velho. Pera aí, eu quero só essa daqui, ó. Eu quero teleguiado, eu quero teleguiado. Não tem como pegar mais, a gente já nasce com um monte, tá ligado? Mano, cuidado pra não passar na frente do outro e dar o tiro, beleza? Ó, o Bob já tava vindo por azar do subjetinho, mano. Olha só. Vamos pegar o outro ali. Nossa, eu acertei. Errei, errei, errei. Ai, quase que eu acertei no ar. Aqui, 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 aqui. Nossa, quase que eu pego. Galera, cuidado, a gente tá muito próximo. Ai. Nossa, quase que eu me suicidei. Mano, a gente tá muito próximo, velho. Vai dar fé disso aqui, doido. Quase que eu me suicidei, velho. Mano, cuidado aí pra não se atirarem, cara. É isso que eu tô falando, gente. Tá muito próximo. Vem longe agora, hein? O cara tá numa foto. Ó, o Rosinha vindo ali, ó. Vai tomar aqui, ó. Vem, Rosinha. Então vem, tomou o Chapax, tomou o Chapax. Tomei não. Chapax, vai tomar no alto, hein? Vai tomar no alto, hein? Nossa, acertei o Chapax. Não, o Chapax tá de azul. Bugou, velho. Bugou, mano. E o Chapax tomou no alto. O Chapax tomou no alto. Pra mim não bugou, não. Pra mim, só apareceu a caucine preta, velho. Tá vindo outro aqui, ó. Um vindo outro, mano. Um vindo outro. Nossa senhora! Agora, o que 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 é? Vindo outro, vindo outro. É só esse caso de mata aí. Ah, como assim, mano? Se estudou? É. O cara tava longe, bugou. Que merda, hein? Ó, vai lá, Lucão. Ó, vai lá, Lucão. Tá tipo assim, os caras trazem a explosão com eles, tá ligado? Sim. Aí é estranho. As costas, hein. Cuidado. Ah, tá Lucão. Tô com o C. Ui, a Maureka quase morreu. Pode muito não. Cadê o Maureka? Onde pega o Maureka? Dois ao dois. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô olhando as costas de vocês. Ah, morreu o Maureka. Cuida do Maureka. Ah, morreu o Maureka. Morreu o Maureka. Nossa. Mais um TJ. Vai, 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 vai. Aproveita. Nossa. Levou o Geo Life do gameplay? Levou o Life. Nossa senhora, velho. Matei ele, TJ. Matei ele, matei ele, matei ele. Morreu. Ai, vira. Já morreu. Ai, tá devido, devido. Já é, já morreu, TJ. Tem você no cão, você no cão. Isso, TJ. Mostra quem é aqui. Trescendo no cão que ele joga. Vai, 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 vai. Eu correi, eu correi, eu correi. Eu acredito em patas. Tá trocando, tá trocando. Acredito no cão, velho. Mas no cara, tem só o TJ. Adirando na planta poema quando ele for passar, ô TJ. Ah, ele passou por baixo, covarde. Covarde! Quando ele for passar na plataforma, ele vai pegar essa explosão. Só vem, só vem. Vem que RPG tem de sobra aqui em cima. É, vai, vai. Morreu, 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 morreu. Pulou na bala. Tem, pô, sim. Agora você morre, covarde. Nossa senhora! Finaliza, vai cair capotado, vai cair capotado. Vai cair capotado. Vai parecer um galo falando aí. Oi, senhora, velho. Troca de carro, Lucão. Troca de carro, Lucão. Que isso, Lucão? Tá tenso pra porra, você viu? Faz double rocket. Toma! Acertou, acertou, acertou! Nossa senhora, velho. Nossa, foda. Vai cair capotado. Vai cair capotado. Vai nada, Fiba. Vai cair em pé assim. Caiu, caiu, caiu. Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. Caraca, ele abriu a porta. E o vidro passou por dentro do carro. Nossa senhora. Nossa senhora. Passou dentro da porta, arrundo o vidro. Entrou pelo bala brisa e ele abriu a porta. Bala brisa. Bala, bala. É porque é o impala. Bala brisa. É porque é o carro do Thanos, é o carro do Thanos. É o problema de bala esse carro, velho. Vai, 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 vai. Boa! 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 Nossa senhora, tá foda é assim, velho. Centei? Nossa quase. Mano do céu, que disputa, velho. Os carros vão acabar, só que as rockets não acabam, não. É! A roca aqui não acabam não, é a vantagem de que ele tá na arma, né? Tomou, 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 tomou. Vai, Lucão, vai, Lucão, agora não, Lucão. Vai, Lucão, vai, Lucão. Boa! Boa! Cuidado, Jota. Cuidado com essa aqui não ir. Nossa, vai explodir. Ai, deu ruim. Boa, não. Caiu, Jota! Nossa, vai cair. Eu não sinto, Jota, que você não atirou, doido. Ele vai acertar, velho. Não ia não, se eu atirasse do lado. Atire ali, atire, vai, vai. Ai! Nossa. Mais uma, mais uma. Vai, 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 vai. Ah! Uh! Uh! Vambora, vambora, vambora. Agora é nossa vez aqui. É lá. É blindadão, hein? Blindadão, hein? Blindadão, hein? Esses aqui são teleguiados? São teleguiados? Tem teleguiado e tem normal. Ó, a gente tem coisa aqui, velho. Vambora, mano. Tem carro pra caramba aqui, velho. Vamos morrer de fome esse cara, malandro. Desejo boa sorte a todos, tá ligado? Ixi, mano. O quê? Babou o serviço. Por quê? Se liga aí, pô. O que que tem aí pra nós? De pistola. Nada. Nossa senhora, você do lado, velho. Mas pistola tinha pra eles também, velho. Tinha também? Porra, já saí tomando. Porra, mas aí, por que aqui vocês não atiraram? Não, mas atirar de pistola. Sai do carro ali e atirar de pistola. Não, pô. Mas quando você tá passando por cima, dá pra atirar? Caralho, cara. Aí tem que ser muito ruim, né? Tem que ser profissional, porque a pistola é linda. Vamos matar, hein, pô. Obrigado por vocês. Você também tem tudo aí. Tá da preta, rapaz. Mano, preta. Ó, ué, 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 ué. Ixi, meu carro tá pegando fogo. Já entra, não. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Vamo todo mundo junto. Vamo fazer o cordão. Vamo fazer o cordão. Vamo fazer um cordão binical. Isso aí levantou menos. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ó, meu é o Rosinho, eu tô avisando. Cuidado aí, hein, time. Pra não se matar, hein, velho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Mano, tem que olhar pra cada lado. Todo mundo junto. Caralho, que susto você me deu. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Vambora. Ah, meu Deus do céu. Vambora. Atrás, 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 atrás. Ninguém solta a mão de ninguém. Eita. Eita. Fui, levei. Nossa. Matou o Ricardo. Matou o Ricardo. Ai, ai. Nossa. Nossa, me amassaram. Que bonito. Não deu nem tempo de rolar, mano. O cara passou rentezinho com a plataforma aqui, velho. Quase que eu mandei o Lupão pra vala. Nossa. Mano, confirme vocês aí. Confirme vocês aí, hein. Tô falando RDI, Alisson. Lax, eu não confio, não. Obrigado. Como é que é? Nossa, caramba. O cara passou, tipo, andando em cima da plataforma. Um porrentezinho. Deu nem tempo de rolar. Vambora. Amo, velho. Amo, velho. Amo, amo, amo. Amo, amo. Amo, amo, amo. Ai. Ai, ai, ai. Porra, o Wilker. Caraca, o Wilker não morre. Carre, ó. Carre, ó. Você tá errando? Vai, mano. Ah, mano. Quem foi esse, velho? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Ai, 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 mano. Aí, galerinha. Meu canal novo aqui, beleza? Maureca da zoeira. Vamos lá, primeiro vídeo do canal. Maureca da zoeira. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Olha lá, maureca da zoeira. Ei, pera aí. Tá roubado aqui, ó. Eu não tô podendo escolher. É? Eu não sei escolher a arma, hein, velho. O mapa não tá aparecendo pra mim, não. E aí, agora foi. E aí, agora foi. Ele divulgou. Eu tô nem mexendo aqui numa bagaça aí. Oh, 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 oh. Levei um, hein. Nossa! Alguém cometeu o suicídio ali. Ah, velho. Roupa, mano. Roupa demais. Roupa demais. 10 metros disso, né? 10 metros do seu lado. Eu nem tô na partida aí. Então já foi, ó. Você não tá na partida, Wilker? Não tô, mano. Caramba. Caramba, velho. Mano, teve um ali que atirou do ladinho no meu carro e foi de ralo, tá? Espera aí que meu motor tá lá atrás. Ei, 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 ei. Mano, tem alguma coisa que tá parada ali, pô. Nossa. É o Wilker. É o Wilker. Garregou pra ele, hein. Nossa. Eu juntei os carros aqui todinho sem querer. Ah, ô, 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 ô. Tem um girar do Steven? Mano... Que眼... Peraí, Peraí... O White, peraí do Steven, vai matar nós aqui no tiro, mano 다른. Seu time não fez isso também? É, uai, é, uai. Olha, White, pýborn Alex, pô, Alisk. Senhor, vai, mano. Talvez esse carro ali vai atrapalhar... Difeting aí, Alisk. Esse carro no meio da pista aí? Ai, mano, ô, lápis. Cando, falou pues á fragile, cando like pede. Põe mal White. Ve04 cara veio... Ele tá entrando no meu time, velho! Matou? Porra, você tá na rampa! Entra aqui, entra aqui, entra aqui! Vai! 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 Tchau! Tava o Wallace estando na rampa aqui e o Max na outra rampa lá! Tem quantas pessoas vivas lá? Ah, não vale, mano! A pisçalinha não dá, mano! Ai, caramba! Quem é aquele lá? Vai, vai! Boa, Léo! Boa, Léo! Boa, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Ai, caraca, Léo! Nossa, quase que o Lagos tomou uma ali! Ô, Lagos! Pelo amor de Deus, Lagos! Pega esse carro só e mata o inimigo naquela lava! O Léo tá sem vida, mano! O Léo tá sem vida! Qualquer batidinha nele, ele morre! Eu deixei ele sem vida! Caramba! Eita! Se suicidou, Léo! O cara vai se matar? Tá, tá, tio! Pô, não vale, mano! O negócio é foguete! Seu time que começou! Seu time que começou! Seu time que começou e cês não começou a dar risada, ué! Ah, cês não falaram nada! Então! Não, negócio não! Tem que dar o time! Reclama com seu time, pô! Reclama com seu time! Era o quê? O que que eu tava de pisar aí? Era eu não, filho! Era! Era o rucão! Era o rucão! Era o rucão! É porque meu carro capotou, ué! Ixi! Carro capotado! Ele tava de solinha, era o rucão! Vai! Eu confio, eu confio no TJ! Eu confio no TJ! Vai, Léo! Caralho! Vai, Léo! Olha pra trás! Olha pra trás! Olha pra trás! Ixi! 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 Que delicado, mano! O cara é confiador que nem o rucão! Ele vira o carro de lado! Vai, Léo! Vai, TJ! Vai, TJ! É seu, TJ! É seu, TJ! É sua, TJ! É sua, tiração! É sua, tiração! Ah! Como assim? Como assim? Ele não se suicidou? Como é que ele não morreu, velho? Como é que ele não matou? Acelerando virado no bode aqui, mano! Filho da p... Como que ele não morreu? Como é que ele não morreu? Como é que ele não morreu, velho? Eu não entendi como ele não matou o TJ, coisa que não entendi. Ah, eu tomei um tiro só de RPG, pô! Simples! Mas, pois é! Ele errou os dois, hein? É, ele errou os dois lá embaixo! Vai, vai, vai! Ah, tá! Lá embaixo ele errou mesmo, mas... Mano! Vocês tem que ganhar pra gente conseguir tentar ganhar na próxima partida! É, porque aí empata, né? É, se você ganhar aí, empata! É, se você ganhar aí, empata! Tem, tem, tem! Só a cidade, Joy! Já tá dentro, já tá dentro! Só assistindo! Ai! Tá assistindo aqui! Já era! Eita! Boa! Boa! Toma aí! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Quem morreu primeiro é o gay da turma, hein, galera? É! Sai fora, pô! Olha lá, olha lá! Atira lá, atira lá, atira lá! Atira lá, nos cabaceiros lá! Olha os cabaceiros aí, olha os cabaceiros aí, olha! Olha os cabaceiros aí atrás aqui, olha! Olha as costas, galera! Olha as costas, galera! Olha os cabaceiros aqui, olha! Olha os cabaceiros aqui, olha! Uhuuu! Ei! Eita! Eita! Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo! Não, 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 não! Ai! Me mataram! Ai! Toma! Ai, caramba! Eu fui que rápido! Você foi o primeiro da turma, então? Ah, não, para! Sério? É sério que eu vou mesmo morrer? Ooooooo! Como que não morreu? Atira, atira! Vai ou porvo! Uh! Uhur! Uhur! Opsa! Op! Boa doidão! Ele saiu! Aí! Aí! Ele sai o outro! Ele saiu! Olha quebrada! Boa! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Quase que eu acertei no ar de novo, mano. Só mais um, só mais um, só mais um? Beleza, time, eu confio na vitória. Só mais um? O que é que o outro aqui? Tava parado ali, pô. Agora que você veio aqui, andando aqui. Caraca, pegaram aqui. Pegou aqui, ainda atrás. Pegou, pegou? Uhum. Pegou. Eu mandei aí. Vamos lá, Morec. Vai, vai. Eu tô confiante, pô. Tô confiante. Ó, Lucão. Lucão, ele não pega a velocidade. Eu já morri, pô. Lucão, eu já matei ele, já. Eu tô morto. Nossa. Nossa, acertei. Acertei o azulzinho, viado. Acertei isso aí. Pega a cozinha, pega a cozinha. É lá atrás, lá atrás, lá atrás. É lá atrás, lá atrás. Chora, moreca. Chora, moreca. Rapaz, esse bicho tava cantando vitória aí. Esse bicho tava cantando vitória aí, viado. Caramba, rapaz. Olha esse bicho aí, ó. Tô, 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 tô. Que foda, que foda. Rapaz, matei ele. Foco em três, foco em três, foco em três, mano. Chora, chora. That was a bizarre traz. Que foda, tá? Que foda. Que foda. Que foda, tá? Que foda, tá? Ferro. A brincadeira. Tchau, tchau.